A ameaça não era apenas territorial, era uma ameaça espiritual, porque era a religião muçulmana que estava se apoderando de terras cristãs. A única desvantagem que eu acho das cavalhadas é essa questão, que parece que as outras religiões, no caso representadas pelo islamismo, elas são vencidas pelo cristianismo. Uma representação que atravessou fronteiras e continentes há mais de 13 séculos. Depois da cavalhada de 80, lá fora o meu pai fez a mão, um caderninho, e me deu. Disse, tu guarda isso aqui porque um dia vão tentar correr cavalhada e ninguém vai se lembrar mais. Tu fica com isso guardado, pode eu já ter morrido e nem você se lembrar. Eu acho que isso aí é uma coisa que traz para esses mais novos, eles têm o orgulho de saber que isso aí já veio, já está na terceira, quarta geração, essa tradição da corrida de cavalhada, da festa do divino. Eu quando estou correndo e estou fazendo ali, eu sinto um certo, uma certa emoção, uma força. A luta dos mouros contra os cristãos. A semelua e a estrela.